Gente, eu tô lavando essa louça aqui, essa vasilha, e Deus falou muito no meu coração, porque a água, ela lava tudo, ela tira toda a sujeira, não é verdade? E assim tem que ser nas nossas vidas. Temos que pedir pra Jesus tirar toda a sujeira, tudo que não presta, sabe? Pedir pra Deus tirar de nós, de dentro dos nossos corações, tudo que atrapalha a gente, sabe? De aproximar mais do Senhor. Então, com que venhamos fazer isso? Amém? Assim como a água, ela lava a vasilha, porque venhamos deixar o Senhor colocar o seu rio de águas vivas dentro do nosso coração.